Despesa do gado seco no retiro de leite Então aqui é o Matheus Fancano, Dicas da Roça e Mais O assunto de hoje é falar da despesa do gado seco no retiro de leite Então, pra quem vai ver meu vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo Pra você que já é inscrito, eu agradeço E o assunto de hoje é falar sobre isso aí O pior motivo do descontrole de gasto é os bezerros, o gado seco Então eu já falei um pouco esses dias, mas eu vou falar mais da maior reforçada Porque se a pessoa que tira leite hoje, como eu falo O meu vídeo é pra você que já é velho, pra pessoa que tá começando Pra todos vocês que é envolvido no retiro de leite Então eu vou explicar uma teoria Mas só que na verdade aqui não estão fazendo isso aí ainda Mas eu creio que se nós não fazermos essa medida aí Nós vai ter muito problema daqui pra frente Porque assim A gente sabe que o gado de leite, o gado leiteiro Ele fornece bezerro o ano inteiro pra um retiro, pra propriedade Então, o que que vem ao caso? Porque você sabe que pra você engordar um boi, demora dois anos Você tirar um boi, mesmo que você ponha no coxo, é dois anos Dezoito meses aí Então, e se você coloca boi no pasto, deixa pasto lá três, quatro anos É pior ainda Porque o gado leiteiro, ele reproduz de nove em nove meses Ele tem que ir dentro do certinho No período aí de dez meses tem que ter bezerro A vaca tem que criar pra poder estar tendo o leite Então, como é que você faz pra estar tendo um controle? Um ano você vende bezerro E um ano você vende boi Por quê? O intervalo desse... Vai ter muito congestionamento de gado Um intervalo aí pra você estar tendo um equilíbrio Por quê? Porque todo ano tem o gado E se demora dois anos pra você tirar o gado, como é que vai fazer? Não tem o que fazer Vai ficar aquele... A vaca vai pagar a ração pra boi, pra bezerro Não vai ter um bom desempenho Porque vai estar tudo misturado Então, pra que que eu falo pra você? O gado leiteiro, se ele só pagasse a ração dele Né? O gado aqui da vaca de leite Pagasse a ração que ela produz leite Né? Se laje que seja Era ótimo Mas o problema é o gado seco É bezerro De toda quanta maneira Que nem Eu falo pra você que nós tem aqui mais ou menos só de bezerro Né? Que tá sendo sendo no trato É... Ali embaixo tem mais ou menos uns 40 Aqui na porta tem mais uns 20 Né? Uns 20 aqui Tem mais um bezerreiro aí que tá mamando Tem um tanto desmamado Eu falo pra você Isso aqui afunda qualquer tipo de retiro de leite Porque é concessionamento de mais de gado Então por mais que tenha saída Acontece o que? Você tá tirando da vaca aqui do leite Né? Tirando o lucro dela Que ela tem o lucro aqui Que é pra você ganhar Tá dando pro gado seco Então... Ah, mas eu vou vender o gado mais pra frente E vou tirar o dinheiro Mas só que enquanto isso você passa dificuldade Por quê? Porque é muito fácil, né? Uma hora tá bom o preço E a hora cai Que nem antes Agora Né? Antes tava compensando bastante Porque tava alto o preço do arroba do boi E agora nesse preço que tá Né? Vem decaindo cada dia a mais Então você não sabe o que vai acontecer E o leite também teve queda Então por isso que eu falo pra você Você que tá vendo o meu vídeo aí pra primeira vez Né? Já se inscreve lá Pra você tá tendo recebendo aí Meus vídeos de segunda, quarta, sexta-feira Pra você tá sendo bem indicado Mas aí você pode também compartilhar o vídeo E escrever um comentário também Pra poder tá sendo mais esclarecido Então Esse aqui que eu falo pra você Esse é o grande problema Né? Se fosse só mesmo pra você tá Né? Mantendo a vaca só no leite aqui Só a vaca mesmo Não é Não é ruim O problema é o gado seco É o gado que não tá produzindo E as vacas tem que tirar O lucro da vaca Pra poder comprar ração pra esse gado Então Então a dica boa É você Produzir o gado bem Né? Elaborado Por quê? Pra você ter vaca, né? Que não se for Tem novilha pra vender A novilha de leite pra vender É ótimo Né? Com um preço muito bom Mas E se tá numa época ruim O leite não tá bom Né? Não tem procura de bezerras E aí você coloca o quê? Coloca a lelore Pra poder vender gado pra corte Então essa é uma das alternativas Que dá pra tá fazendo Vende bezerra um ano Vende boi outro ano E assim pra dar um equilíbrio Porque senão Fica muito custo Gera muito custo Então esse é o vídeo de hoje Se você gostou Faz a sua parte Que é se inscrever lá E também Se for possível Lá compartilhar o vídeo Então fica Com esse vídeo aí Até o próximo vídeo Deus nos permitir Tudo com Deus Tudo com Deus